Domingo, começo de semana, momento de fazer uma confraternização, amigo, família, sempre com bebida alcoólica. E no final da tarde, sempre vem as consequências. Violência doméstica, mais uma vez, é registrada aqui na primeira delegacia de polícia. Eu converso agora com o Cabo de Góes, esteve atendendo essa ocorrência. Onde é que aconteceu? Quais informações? Então, a central de operações nos repassou essa situação aí, no qual tratava-se de uma violência doméstica. Chegando no local, a gente fez contato com a vítima, e a mesma nos relata que tinha saído junto com seu esposo num período da manhã. Eles foram num sítio e tinha ingerido bebida alcoólica. E ao retornar agora à tarde para a residência, o esposo dela teve um momento de fúria e acabou agredindo a mesma com alguns socos na cabeça, empurrões, chutes. Lesionou ela com a porta do guarda-roupa, que ele quebrou. No local, a gente verificou, ele não se encontrava. Em um patrulhamento ali pelas imediações, o mesmo foi localizado e foi dado voz de prisão pelo crime de violência doméstica. E está sendo apresentado para o delegado de plantão aqui, para que ele adote as medidas necessárias. A vítima chegou a mencionar aos policiais se isso teria acontecido pela primeira vez ou das ocorrências anteriores, é que ela resolveu acionar a polícia? Então, diz ela que é a primeira vez. Essa situação, entendeu? Foi uma situação muito humilhante, ela nos relata. E está com várias lesões, o médico que vai verificar aí quanto aos socos na cabeça, entendeu? E agora cabe ao delegado de plantão tomar as providências que ele achar necessárias. Começamos com o cabo de voz, ele fez a colocação de que cabe então agora ao delegado, que vai presidir aí a oitiva, vai ouvir aí a vítima dessas ocorrências. Também foi encaminhado aqui o suspeito das agressões e, constatando as agressões, encaminhará ao judiciário que irá então tomar as medidas cabíveis, já que existe a Lei Maria da Penha, que protege as mulheres a respeito das violências que sofrem através do seu armário. Obrigado. 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 Obrigado.